E mais um ninho pra você Juritim me espreita triste E a jandaia não resiste Chora, juro por você No seu sóio faz clarão É um verde, é um azulante Que é sangue furtador Que me dades é sossego E me surga e nem morcego Manda do que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me vas ao fim de mim Essa vida é só Não me faz essa graçola De me abrir essa graça Pra depois não me prender Canta firme, juritim Vê se tudo há uma canção Sabia me roça aqui Vem de chuva Vem de chuva Vem de chuva Vem de chuva Vê se tudo tem pena de eu Quero ser seu barulho Quero ser de vós misericórdia Quero ser de vós misericórdia Mais se desfeiteia Me despreza Mais me arrasto Pra você Quero ser de vós misericórdia Eita! Aplausos 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 Aplausos